Música Na redação da Criativa Online, mais uma vez, Diógenes Sampaio Pra falar um pouco do São João 2014, ele esteve recentemente pra falar do Carnaval E agora vem pra falar do São João 2014 na cidade de São Miguel das Matas Um abraço pra você Um abraço magno, prazer é meu E mais uma vez, aqui eu tô quase todo dia, né velho? É muito bom, é muito bom É verdade E São João 2014, já saímos na frente, graças a Deus, mais uma vez Abenizar o prefeito Teté por essa iniciativa de sair na frente aqui do Vale de Cristo E passando as primeiras atrações, que vai ter muito mais Mas passando as primeiras atrações aqui pra o Internauta da Criativa Com o Valdones, um sanfoneiro muito bom, que tá agora praticamente substituindo o Dominguinhos, né? Então a gente tem, analisando e vendo algumas entrevistas dele E a gente, correu atrás dele, conseguiu a concertação de Valdones Tem Bete Nascimento também, que é a ex-cantora de Marcio Escolete Com um repertório muito bom Tem João Almeida, que o público gosta muito É um cantor, tem um estilo também de Ademário Coelho Tem um estilo Ademário Coelho E tem também Amor de Cinema E Forrazeiro do Norte Tem essas cinco atrações aí, tem muito mais ainda pra gente divulgar Então são atrações, por enquanto, no Pé de Serra João Almeida, Valdones, que fazem aquele Pé de Serra tradicional Tem também o Amor de Cinema, que faz aquele estilo mais pra frente Aquele estilo espetáculo, né? O Amor de Cinema é uma banda que se assemelha muito ao Calcinha Preta E o Forrazeiro do Norte também, que é uma banda que faz o Pé de Serra Mas também faz aquele estilo mais canário do rei Aquela coisa mais arrasta-pé Além de Bete Nascimento, que é uma cantora que foi do Máscara dos Conletes Que todos já conhecem Os grandes sucessos do Máscara dos Conletes no início da década de 90 Enfim, com Bete Nascimento Bom, estrutura deve ser a mesma do ano passado O local deve ser o mesmo Você já tem dialogado com relação a isso Como é que foi a avaliação do São João no ano passado Com relação ao local Aconteceu na Praça Orlando Espino Um lugar muito mais amplo Com facilidade de acessibilidade Vocês também sentiram isso E mantém o São João no mesmo local? Falando sobre essas bandas Isso aí que você falou A gente tenta organização, tenta mesclar Para agradar todos os públicos O Pé de Serra, como você bem falou Tem aquele estilo mais para frente Calcinha preta, canário do reino Que é mais aquele forró mais para frente Então a gente vai contratando as bandas E começa a selecionar algumas Para agradar todos os públicos Esse é o nosso interesse E sempre tentando ajudar e agradar todos os gostos Questão do local Como a gente, o outro ano, teve aquela polêmica De colocar aqui ou não A gente, junto com o prefeito Arriscou Arriscamos Mas... Foi um investimento, não é? Foi, foi uma jogada de mestre Porque eu acho assim A gente... Por que investimento? Porque eu penso que agora começa a colher o sul Justamente, justamente Vai virar tradição, eu tenho certeza disso Isso aí O que acontece? Esse ano é um ano político Um ano de Copa A gente não podia errar esse ano Esse ano a gente não podia fazer nada de novo Assim... O ano era aquele mesmo Foi o ano anterior Para a gente dar essa jogada aí E acertou Que acertasse Como a gente pensou Acertou Vamos permanecer Errou Vamos voltar atrás Isso é normal Mas... Mantém no local Mantém Vamos manter no local Mas... O Orlando Espino O Orlando Espino Outra coisa Essa questão A gente mudar Foi... Já falei Mas eu vou voltar a falar A questão de Baieiro Químico Que era uma dificuldade tremenda Tinha que colocar na porta De algumas pessoas E projicava Eu tenho certeza disso Eu fiquei um... Dois dias praticamente Mudando de baieiro No lugar em lugar E projicava Então... A questão de... Estacionamento Que era uma dificuldade tremenda Muito difícil Onde tinha que vir De ré Até o fundo Você que cobriu Todo o São João Aqui de São Miguel E... Estava presente Estava vendo a situação O que acontece Outra coisa Que o prefeito Estava ficando preocupado Questão de... Comerciante Mas... Os comerciantes Mesmo entenderam Que a gente... Durante o dia O Fulião vai estar No comércio Vai estar no centro da cidade Consumindo no centro da cidade A festa só acontece a noite Isso aí Durante o dia Tudo como acontecia antes Vai continuar acontecendo No centro da cidade Comércio funcionando Sem a impossibilidade De que carga e descarga Aconteça Porque... Com a construção da barraca No centro da cidade Até pra haver Um descarrego De qualquer empresa Naqueles mercados Dificultava Isso aí, Mago Você falou Tudo é isso aí mesmo Olha A gente tinha essa dificuldade Então o comerciante Não foi prejudicado Na realidade Foi A gente tentou E ainda ajudou E os comerciantes Dos camelôs Os comerciantes Dos barraqueiros Foi mais beneficiado Porque tem mais espaço Dá pra colocar Aqui a gente coloca 10 Aqui dá pra colocar 15, 20 pessoas a mais Então Tem mais espaço De povo transitar Tem espaço suficiente Pra estacionar o carro Tem... A visibilidade Com relação ao palco Foi bem maior Bem maior Quem estava distante Conseguia ver A atração Ver a banda No centro da cidade Isso não acontecia Quem não estava Na frente do palco Tinha pessoas Que estavam lá Na frente Depois das barracas Não dava pra ver Quem estava no palco Só ouvia Mas não ouvia Quem estava Isso aí Tem todo esse benefício Nesse novo local É isso aí Outra coisa também Em que alguns pais Não podia curtiram a festa Não podia curtir a festa Por questão de Onde é que eu vou deixar Meus filhos Tem uma coisa Teve uma coisa Que foi muito interessante Também Que depois Eu nem fiz Pensando nisso Mas deu certo Mas deu certo Eu vou É isso aí A questão da quadra Que a gente colocou Os pula-pula E o que acontece A gente A gente colocou E aí os pais Deixavam os filhos lá E vinha curtir a festa A vontade Tranquilo Tinha um rapaz Com responsabilidade Estava lá Tomando conta E eu Um espaço que é chato A gente está à vontade Tranquilo Se brigando Um parquinho infantil E esse ano Deve ser mantido também Mantido também E a gente sempre vai aprendendo O novo sempre traz Algumas críticas Que são altruais Porque é novo Vocês enfrentaram A dificuldade com relação A troca Que se faça Vocês enfrentaram A dificuldade Porque apenas um dia Apenas um dia A quadra ficou fechada Para o despotista Mas ficou aberto Os outros 364 dias Bem lembrado De fechar um dia E também Aumentaram a dificuldade Mas no fundo No fundo Depois que terminou A festa Todos entenderam Que era necessário Fazer aquilo É isso aí Magno É como eu te falo sempre Quando a gente começa A fazer um evento Como eu comecei A gente Cada dia eu aprendo mais Cada dia a gente vai tirando Alguma coisa De interessante Que a gente E aprendendo foi Para não repetir mais Isso aí Mais o mesmo Isso aí Então a gente Esse que foi O local Deu certo A gente vai permanecer A gente vai investir mais Em estrutura Em estrutura de palco O som Em estrutura Para arrumar A cidade Que esse ano É um ano temático Que da Copa Que a Copa Do mundo Vai ser no Brasil Então vamos trabalhar Fazer trabalho dobrado Fazer trabalho dobrado Mas eu tenho certeza Que vai ficar lindo A cidade vai ficar linda Mais uma vez Então é por isso Que a gente já Começou já a contratar Para Eu pretendo Juntamente com o prefeito E quem nos ajuda A esse mês Final desse mês Já concluir Questão de bandas Para a gente já começar A questão de arrumar De programação Isso aí Magno É uma das coisas Que eu me preocupo muito É de dar um bom atendimento Para as bandas Para a imprensa Para os policiais Que estão trabalhando Mais uma vez Justamente A gente Graças a Deus A gente Tem recebido Bastante elogios Sobre o atendimento Que a gente tem Dado para as bandas Para o Pessoal da imprensa Pessoal Pessoal Os policiais E porque É muito Correria Para as bandas Porque quem está Do outro lado Talvez não imagine Na capital Termina o carnaval Você já começa a pensar No outro No interior Sobretudo nas cidades Que tem a tradição São João Termina o São João Ela começa a pensar No outro A gente já fala sobre isso Sempre que termina o São João A gente avalia o São João Aqui na Criativa Online E fala sobre isso Já estão pensando No São João No ano que vem? Isso aí Já estamos avaliando E pensando Aquilo que deu certo A gente mantém Aquilo que deu errado A gente tenta voltar Um pouco atrás E reúne todo O trabalho do ano Para ser concentrado Ou todo o esforço Do ano inteiro Para se concentrar Exclusivamente em São João Claro que existe o carnaval Existe a virada do ano Mas a concentração De esforços É maior que o São João É isso aí, Magno Questão de responsabilidade Porque o São João A tendência é crescer mais Está crescendo E crescer mais E a responsabilidade Da gente que organiza Cabe a ver De não errar O menos possível E o bom do São João E o São Miguel É que você tem tido Uma linearidade No que se refere Às atrações À estrutura Você não pode Penso Fazer um São João Muito grande No ano seguinte Fazer um São João Bem pequeno Quando você mantém Pelo menos Aquela tradição E aquele nível Mesmo que não apresente Tantas atrações Diferentes Mas você mantém O nível Que é difícil Manter o nível Porque o São João De São Miguel Estamos falando Na cidade Que tem 10.400 habitantes Chegou ao nível Muito alto É muito caro A gente sabe disso E é difícil Manter o São João Como esse Todos os anos Qual é a cidade Na região Que realiza São João No mesmo nível Todos os anos Com exceção De Amargosa E agora Santo Antônio de Jesus É isso aí Mago É difícil você perceber Do mesmo nível Verdade Claro que a população Quer atrações melhores Mas se você manter o nível Já é um grande desafio Numa cidade como São Miguel Que oscila bastante Com relação à arrecadação E não pode deixar de fora Esse questionamento A população precisa compreender isso E outra coisa Mago É muito difícil Parceria Você sabe disso Que é muito difícil Patrocínios A gente Corre atrás De alguns patrocínios A gente procura Mas é muito difícil E o valor E o valor Isso é muito pequeno Os grandes patrocinadores Vão estar em Santo Antônio de Jesus E Amargosa Que é a grande vitrine É fato Justamente Sobra para os municípios O poder público Executivo municipal E legislativo municipal E alguns empresários Que são do próprio grupo Enfim Mas é difícil realmente Muito difícil E a gente também não quer E o objetivo nosso Não é concorrer com a Amargosa Nem concorrer com o Santo Antônio Nosso objetivo É fazer um São João Como você falou Um nível Parecido Com o São João anterior E sempre manter A tradição Isso aí E tentando Chamar os visitantes As pessoas que Estão na cidade vizinha Para participar Mas a gente não quer Um mega evento A gente quer Ficar E sempre Permanecer Com o São João Como a São Miguel das Matas Que é muito bom Quem veio Tenho certeza Que vai voltar Mais uma vez É só de Salvador E da região Metropolitana de Salvador Feira de Santana Santo Antônio de Jesus Vale do Giclissai Reconcavo Baiano Que acompanham A rede criativa de comunicação A Criativa Online Todos os anos Vem para o São João E quando nos abordam Falam conosco pela rua Dizem Olha Eu fiquei sabendo do São João Acompanha a grade de programação Na Criativa Online Este ano de primeira Início de março São João É no final de junho Já adiantamos aí João Meida Amor de Cinema Corrozeiro do Norte Valdonhas E Bete Nascimento Diógenes Quando tiver qualquer novidade Estaremos à disposição Criativa Online A gente está aqui Com certeza Para engrandecer O nome de São Miguel das Matas Um abraço Diógenes Um abraço magro Eu agradeço Eu quero agradecer Aqui Ter a oportunidade De agradecer também Ao prefeito Ao secretariado A Ila também Que me cobra muito Que é um dos documentos Que é uma dor de cabeça E ela A Roberto Que está lá em equipe Nos ajuda também Com essa questão Dos documentos Tem a minha equipe Leia Rayana Que nos ajuda também Charles Não posso deixar de esquecer Secretário Jailson E todos os secretariados Todos os vereadores E toda a população De São Miguel Que contribui Direto ou indiretamente Com o São João Conversamos com o Arthur Ontem aqui Na Criativa Online Ele falou com relação A participação Na Secretaria de Saúde Nesses eventos A gente tem percebido Que isso tem se tornado Também uma tônica Quando acontece um campeonato A Secretaria de Saúde Acaba sendo parceira Além da infraestrutura E outras secretarias Também Isso tem acontecido Também no São João Aconteceu o carnaval A ambulância estava lá Profissionais da saúde Estavam lá presentes Na virada do ano Também teve a festa Profissionais da saúde Estavam lá presentes As outras secretarias Também começam a se mobilizar A infraestrutura também Com o José Benino E com todas as equipes Agricultura Pela administração Na mesa dele lá Administrando Mas enfim Todos tem uma responsabilidade Diferente É o da Giovanni Que é da agricultura também Cada um tem uma Claro que um Com responsabilidade maior Outro menor Mas todos se envolvem No processo O Magno Bem lembrado O espaço social O espaço que é utilizado É da assistência social Isso aí É Eu bem lembrado Isso aí Eu agradeço mais uma vez A todos os secretários Arthur Que é novo Começou agora Mas é um cara Que nos ajuda muito Está sempre nos eventos Que a gente promove E A gente não faz o São João Sozinho Você mesmo sabe disso Não é de hoje Não é a diretoria É Todas as secretarias Que Se unem Para fazer um São João E Que não for assim Não fique um São João bom Bem organizado Porque o São João é para você O São João é para o povo De São Miguel das Matas O São João é para toda essa galera Que acompanha Todos os anos Através da Criativa Online Também Aqui Na Praça do Forró Em São Miguel das Matas De hoje A gente Sampaio Batendo papo conosco Na redação da Criativa Online Valeu galera Criativa